Fala galera, beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira e hoje eu estou na incumbência de fazer uma nova hélice pro Pietro que ele pediu Pai, faz uma hélice do martelo do Thor pra mim? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer? Então fica aí até o final do vídeo que a gente vai tentar fazer essa hélice aí Enquanto isso ele tá lá em cima, ele adorou tanto uma hélice que eu fiz ontem do escudo do Capitão América E agora ele só fica ligando e desligando o ventilador por causa daquela hélice E ele pediu me fazer do martelo do Thor e a gente vai fazer aí, vamos ver se vai ficar legal Então, bom galera, vamos usar papelão Esse aqui é uma caixa de uma locomotiva que a gente comprou pro Pietro, tá vendo a locomotiva? Vamos usar esse papelão que ele é mais fino, mais resistente A gente vai usar esse, depois a gente vai usar uma folha A4 de papel de sulfite Pra fazer o desenho e colar por riba Pai, vai passar! I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Galerinha, agora é hora de cortar a parada Vamos separar aqui o arteiro Vamos deixar o bicho bonito Olha aqui Deixa eu só tirar isso aqui Isso aqui é pra se liberar aqui o espaço Vamos ver aqui Vamos cortar Deixar bonitinho aqui pra separar esse pedaço aqui Isso, já está começando a ter vida Começando a ter vida O nosso martelo do Thor Está molhado, galera Está molhado ainda, cara Está molhadinho Usar régua pra cortar, galera Fica mais retinho Usar régua pra cortar, fica mais reta Não pode riscar a mesa da patroa aí Se não está feita a crinca Se riscar a mesa Aí o bicho pega Galerinha, pronto a Elis com o martelo de Thor Galera, olha Olha, topzera Agora vamos levar lá O Pietro está estutando lá em cima Está fazendo aula com a mãe dele E agora eu vou mostrar a surpresa pra ele Quero ver qual vai ser a reação dele, galera Olha Fica só na expectativa aí Ficou show de bola Martelo É o martelo É cinza Vocês estão vendo que são cinza São dois martelos pra balancear Vamos colocar no ventilador dele lá É só pra nós ver o que vai dar, galera Vamos ver se ele vai ficar surpreso desse martelo Porque ele pediu isso aqui Ele falou assim Olha o pai, já que você fez a Elison com o escudo do Capitão América Agora eu quero do martelo de Thor Acabei de fazer, terminei E agora a gente vai colocar no ventilador Vou mostrar pra você Galera, eu tô subindo lá agora Ele tá estudando Vou mostrar pra ele a hélice que eu fiz, galerinha Vamos ver qual vai ser a reação do polaco É só ver Pietro Nossa mãe, o que que é isso? O que vocês estão fazendo, hein? Tarefa, né, Pietro? Tarefa? Olha a bagunça disso aqui aqui em cima Pietro, você não sabe o que eu fiz O que que é isso? Olha aí O que que é isso? Você não pediu pra mim? Olha só A hélice do martelo do Thor A hélice do martelo do Thor Olha, pega o que você vê Vamos testar no ventilador? Vamos testar Vamos testar? Vamos lá testar? Lupe! Ixi, olha o desespero, galera Aqui ó, que tá o ventilador Qual que é esse, Pietro? O Britânia Turbo 4G Britânia Turbo Então vai trocar agora, vai colocar essa hélice aí no lugar do... Do... Do Turbo? Do... Do Capitão América? É, do escudo do Capitão América É, gente, olha como é que liga o do Capitão América Ah, é verdade, né, cara? Show de bola, né? Olha, parece que é um escudo mesmo Mas é um escudo E agora, você vai colocar o do Thor? Vou Vamos colocar o do Thor aí, galerinha! E agora? Chegou a hora! Chegou a hora de colocar a hélice, né, Pietro? É Tirou Olha a do Capitão América? É, tirou fora Ai, que dozinho, Pietro Então coloca a outra aí pra me ver Aqui a gente fez uma esqueminha pra fazer É, tem que colocar um suporte aí, porque senão não dá, né? Consegue colocar? Ou precisa de ajuda? E o buraco? Conseguiu? Olha aí, galerinha, como ficou Ó, tá solto Isso Bora, tem que rosquear legal Tem que apertar bem Olha aí, galerinha, como ficou, hein? Show de bola, polaco! A parte do Thor é melhor do que a do escudo do Capitão América Aqui pra porra do escudo é complicado Não tem como colocar a mão aí atrás, né, Pietro? É, já Ah, vamos testar Ah, vamos testar Olha! Gente, que top, Pietro! Olha só Olha aí, galerinha Chegou a sua Olha, não dá nem pra ver Olha aí, cara Sumiu Olha, olha E por ela ser cinza, Pietro Nem aparece, cara O que você acha, Pietro? Vamos ver como é a parada dela A parada, Pietro Olha a parada Uala Gente Aí, galera O que você achou, Pietro? Nossa, se esse martelo não tivesse aqui Ele ia ficar assim Vou, 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 vou Show de bola, né, Pietro? É Olha aí, galerinha Agora, duas Ls dos heróis da Marvel É Marvel, né? É É Marvel Eu acho que é Marvel Galerinha, também a gente vai fazer uma Ls Do símbolo do Homem-Aranha O quê? Do símbolo do Homem-Aranha Quem vai fazer? Você Eu? Não tô sabendo de nada essa conversa aí, cara Mas você vai me ajudar Eu? Uhum Olha, ficou demais essa hélice do Thor, hein, Pietro? É, a gente vai fazer a da Aranha Do Capitão América e a do Thor Tá bom Você tá prometendo coisa demais, velho Ah, também do Homem-Formiga E quem falou isso? Olha aí, galerinha Show de bola, gente Essa aqui é a melhor extra aqui Ué, você falou que era do escudo do América Agora é do martelo do Thor, velho Agora quer ver essa aqui girar, ó Cadê, gente? Show de bola, hein, broco? Essa daqui era rara Quando muda de Ls, mas nova ela fica rara Ah, é? Eu vou vazar, vou deixar você brincando com o teu ventilador aí Tá, pai Tchau, galerinha Falou, galerinha Até o próximo vídeo Falou, até o próximo vídeo Tchau E deixa o like antes que o ventilador pariu Tchau